Amor, tô brincando pra saber como você está Eu tava todo por isso, resolvi ligar Pra contar que estou a ler com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som me vendei pra ouvir E pra contar que chorei, não estava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer